E aí pessoal, beleza? Galera, se o seu aplicativo do Discord não tá abrindo ou parou de funcionar, fica ligado nesse vídeo porque hoje eu vim te ensinar dicas simples, mas que porém podem resolver o teu problema. Bom, eu tava utilizando aí o aplicativo do Discord quando eu tentei mandar uma mensagem pra um amigo meu, e infelizmente não deu certo, simplesmente o aplicativo tava saindo sozinho. Então, o que que eu fiz pra solucionar esse problema? Eu fiz uma coisa muito simples, eu cliquei aqui nas configurações do meu celular, é basicamente o que você vai fazer agora, beleza? Aí você vai procurar por aplicativos e em seguida você vai localizar o aplicativo do Discord. Pronto, já localizei, cliquei aqui em cima. Depois pessoal, você vai tocar aqui em armazenamento e você vai limpar o cachê e também os dados do Discord. Se você limpar os dados, fique ciente que você vai ter que inserir novamente aí, né, o seu acesso para acessar o aplicativo. Aí você volta e você também pode acessar aí pessoal, acessar não, você também pode aí forçar uma parada no aplicativo. Então, clica aqui em forçar parada, depois toca em ok e beleza. Se você fez isso, agora é só você abrir o aplicativo do Discord e ver se o problema já foi solucionado, beleza? A segunda dica galera, é que você desativa a rede Wi-Fi e liga os dados móveis. Pra isso, você vai baixar aqui a barra de notificações do seu celular, desativar o Wi-Fi e ligar somente os dados móveis. Bom, quando a pessoa faz isso, tem grande chance do problema ser resolvido. Porque um desses problemas do Discord não está funcionando, pode estar relacionado à conexão com a internet. A terceira dica para finalizar o nosso vídeo é você procurar aí pela Google Play Store do seu smartphone. Pra quem usa o Android é a Google Play Store, pra quem usa o iPhone é a Apple Store. Aí você vai pesquisar galera, pelo aplicativo do Discord. Então, vou ligar aqui meu Wi-Fi. Pronto, já liguei a rede Wi-Fi. Agora você vai pesquisar pelo aplicativo do Discord e verificar se há uma nova atualização. Se tiver, você pode atualizar e com certeza o problema aí do Discord não está abrindo e nem funcionando. É resolvido. E aí pessoal, gostou do tutorial? Qualquer coisa, deixe nos comentários. Qualquer dúvida, qualquer problema, comenta e se inscreva no canal. E eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.